Boa tarde, amores! Vou mostrar pra vocês aqui o que nós vamos precisar pra fazer um bolinho de cenoura. Já tem esse vídeo no meu canal, mas eu resolvi gravar novamente, né? Porque vai que tem muito tempo, muitos anos que eu gravei esse vídeo, vai que alguém não tenha visto ainda, não tem tantos vídeos no meu canal e as pessoas ficam com preguiça de procurar. Então, eu resolvi fazer novamente, dessa vez eu vou fazer menor, né? Eu cortei aqui duas cenouras, né? Em rodelinhas assim, ó, grossinha, não tem problema, porque nós vamos bater no liquidificador. Dois ovos, duas colheres de margarina e 240 de açúcar, que é essa vasilinha aqui, eu ainda vou colocar o açúcar aqui, ó. Olha lá, 240 ml, tá bom? E vamos bater tudo no liquidificador. Primeiramente, eu coloquei aqui os dois ovos, as duas colheres de margarina, vou colocar a xícara do açúcar, ó, né? A xícara do açúcar e vamos colocar a cenoura, né? Cortadinha aqui e vamos bater tudo no liquidificador, até tá tudo bem diluídozinho. Feito isso, olha como que ficou bem bonito, ó, bem trituradinho, nós vamos passar aqui pra essa tigela, né? Vamos acrescentar duas xícaras da mesma medida do açúcar, de 240 ml, de farinha de trigo, tá? Eu peneiro a minha. Ó, vamos peneirar aqui a farinha. A primeira xícara, né? Vou envolver aqui com o fuê, né? A primeira xícara e depois vou peneirar a segunda xícara. Tô só misturando aqui um pouquinho, né? Ó, só misturando aqui que eu vou botar outra xícara agora. Coloquei a farinha, amores, as duas xícaras de farinha, né? E misturei um pouquinho. Acrescentei um pouquinho de leite, porém nessa minha receita não leva leite, tá? Mas eu achei que a massa ficou muito pesada, aí eu botei um pouquinho de leite. E agora esse branquinho aqui é o fermento, que é uma tampinha de fermento. Vou continuar mexendo aqui com o fuê, né? Vou envolver o fermento em toda a massa e vou colocar nesse... Nessa formazinha aqui, ó. Ela é quadradinha, né? Ó. Ela é até a forma de fazer pão, fazer torta salgada, pequenininha, né? Como é um bolinho assim rapidinho só pra gente tomar um cafezinho da tarde, aí eu vou botar nessa forminha aqui mesmo. Vai ficar um pouco escuro pra vocês que eu botei o celular aqui escorado aqui em cima do armário da cozinha pra poder botar a massa aqui na forma. Gente, a loucinha, enquanto eu tava batendo a massa, eu já acendi o forno, tá? Pra já ir pré-aquecendo, pra deixar ele esquentando a 180 graus. Tô achando até que é muita massa pra essa forma, não sei se vai... Normalmente meus bolos crescem muito e se crescer vai vazar. Vamos ver, talvez... Eu acredito que vai crescer sim. Ó. Ficou quase até em cima. Vou botar uma outra forma aí embaixo. Tô com medo de vazar e sujar todo o forno. Enfim, gente. A loucinha aqui eu vou lavar enquanto o bolo assa. Eu vou lavar, vou limpar aqui. Ó. Vou virar a câmera pra vocês verem melhor. Ó. Tá vendo, ó? Ficou só um dedinho, ó. Eu acredito que vai crescer muito. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Quando vocês forem untar o tabuleiro de vocês, unta só o fundo, tá? Não unta lateral. Porque é errado untar lateral pro bolo não ficar... Não crescer aquele cone, bicudo pra cima. Quando você unta só o fundo, ele cresce quadradinho, certinho. Ou seja, o bolo redondo, ou seja, o bolo quadrado, tá? Ele cresce certinho. Não é certo untar as laterais da forma. Se não dá aquele chapéuzinho do vovô no bolo. Não sei se já aconteceu isso com vocês aí. Se já aconteceu, bota aí nos comentários aí pra mim poder saber se já aconteceu com você. Porque comigo aconteceu algumas vezes antes de eu saber dessa dicasinha aí. Então, gente. Enquanto o nosso bolo tá assando, eu vou fazer a cobertura de chocolate, né? Vou utilizar esse leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. O meu chocolate é 50%, tá? Deixa eu ver se esse é... É, 50%. Vou utilizar uma colherzinha desse chocolate aqui, 50%, e vou fazer a minha caldinha do bolo. Então, coloquei aqui a caixinha de creme de leite. A caixinha de leite condensado inteira, tá? E agora eu vou colocar uma colherzinha de sopa. Do chocolate, 50%. Vou misturar bem. Vou colocar também uma colherzinha de sobremesa de manteiga. De margarina. Depois que você misturou, aí agora que eu acendi o fogo aqui, ó. A manteiga tá aqui, ó. Vai derreter, né? Colherzinha de chá, viu? Bem pouquinho. E aí eu vou ficar mexendo, 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 até virar um brigadeiro. O fogo tá baixo, tá? E eu vou mexendo bem aqui, até virar um brigadeiro. Enquanto isso, comenta aí nos comentários de qual lugar você me assiste. Há quanto tempo você tá inscrito aí no canal. Se caso ainda não tiver, já se inscreve nesse botãozinho vermelho. Ativa aí o sininho das notificações, pra poder tá recebendo nossos vídeos aí, nossos conteúdos, tá bom? E nos segue lá nas nossas redes vizinhas, no nosso Kawaii, no nosso Instagram, tá bom? Vou deixar o linkzinho aí no descritivo desse vídeo. Olha, pessoal, acabei de tirar do forno, tá vendo? Como que fica certinho aqui em cima, ó. Calma aí, deixa eu acender o flash. Olha, como que fica certinho em cima. Ó. Tá vendo? Certinho, ó. Nivelado a forma. Se vocês não passarem a manteiga do lado da forma, eles ficam assim, ó. Certinho. Pode ser com bolo quadrado, pode ser com bolo retângulo, retangular. Pode ser com bolo redondo. Então, ó. Anota essa dica aí, hein. E aqui eu botei o nosso brigadeiro, ó, pra esfriar, que eu vou fazer um... Enfeitar aqui por cima com bico. Aí eu vou botar aqui em outro saco, ó. É uma outra dica também que eu vou dar pra vocês, ó. Você pega dois saquinhos desse de confeiteiro, um você coloca o bico. Como eu vou estar utilizando dois tipos de bico, aí eu não preciso sujar, né? Porque se você botar dois sacos, dois bicos, entendeu? Aí aqui, ó, boto esse bico, pego esse saquinho aqui, coloco dentro desse. E aí toda hora você pode estar trocando quantos bicos você quiser. Tá vendo aí? É uma boa dica também. Gostou dessa dica? Comenta aí também nos comentários o que você achou sobre essa dicasinha aí. É, eu acho bem legal. E, gente, comenta aí no vídeo se vocês estiverem gostando. Dê sugestões também de vídeo que vocês queiram que eu grave ou de receita que vocês queiram aprender pra mim poder estar gravando mais conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Eu vou estar utilizando esse bico aqui, ó. Vocês conhecem? Sabe pra quê que serve esse biquinho aqui? É pra fazer lacinho. Fica a coisa mais linda. O lacinho com esse biquinho aqui. E essezinho aqui, ó, também é o... Um M, só que ele é um M pequeno e fechado. Tem um M aberto e essezinho aqui é um pouquinho fechadinho. Dá pra fazer rosetas também. Aí eu vou estar decorando aqui com brigadeiro de chocolate aqui em cima do bolo de cenoura. Curte, comenta, compartilha, tá bom? E segue aí no sininho vermelho, ativa o sininho das notificações. E também segue a gente lá também no nosso Instagram, no nosso Kawai. Vou deixar os links no descritivo desse vídeo, tá bom, amores? Depois eu mostro pra você a finalização final aqui do bolo, como que vai estar. Gente, eu resolvi fazer assim, mudei de ideia, porque o brigadeiro ficou um pouquinho mole. E aí eu resolvi fazer assim, tá vendo, ó? Como é pra gente tomar um cafezinho aqui agora de tarde, né, não é pra... Clarinha tá doida aqui querendo enfiar o dedo no bolo, tá quente, filha. Chocolate tá pegando fogo. Aí eu fiz assim, aí vocês comentem aí se vocês gostaram, o que vocês acharam desse bolinho de cenoura. Eu vou partir eles no meio pra você, um pedaço, pra vocês poderem ver por dentro, tá? É bem fofinho. E espero que vocês gostem. Já tem vídeo desse bolo no meu canal. Sendo que eu resolvi gravar novamente, que esse é um menorzinho, né, menos ingrediente. E também pra... Tem muita gente que não viu, porque tem muitos vídeos aí no canal e as pessoas não têm paciência pra estar procurando. Então eu tô regravando alguns vídeos. Tá bom? Tchau, pessoal! Eu tô aqui doida nesse bolo de chocolate. Eu adoro chocolate. Gostaram do meu casaquinho novo da Hello Kitty? Comenta aí o que vocês acharam. Mostra pra eles a Hello Kitty, filha. Cadê a Hello Kitty? Ih, saúde! Olha, pessoal, o bolo por dentro, como que fica. Olha, bem fofinho. Gente, aquele pedaço de bolo teve que ir embora, que Clarinha começou até a chorar aqui, que ela fica em pânico querendo ver eu comer o bolo. Olha, gente, olha, bem fofinho, ó. Tá bem fofinho, ó. Que delícia. Que delícia, ó. Tá quentinho ainda, ó. Tá vendo, ó. Saindo fumaça. Hum! Pode apertar os cachorros. Hum! Olha isso! Eu botei o brigadeiro restante na geladeira, pra ficar mais durinho, porque o que eu ia fazer, ele tá molezinho, ó. Tá vendo? Aí, pra bico não serve. Gente, mas que delícia, ó. Achou! Hum! Muito bom! Muito bom! Comenta aí o que vocês acharam. Fazem esse bolo, que vocês vão amar. E me marca lá no meu Instagram, que tá passando aí na telinha pra vocês. Beijo e até a próxima!